E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2015 que fala pra gente o seguinte. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar como corpo reto foram 13 passadas mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, ou seja, ao final dos 30 metros que ele percorreu, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja 90 quilogramas, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de quanto. Gente, uma coisa que a galera fica muito em dúvida nessa questão é porque a gente não pode calcular a velocidade do Bolt pegando os 30 metros e dividindo por 3,78. Isso não pode ser feito porque você vai estar calculando a velocidade médica. E para a gente calcular o trabalho total, a gente precisa lembrar que o trabalho vai ser dado pela variação na energia cinética. A energia cinética inicial, que é quando ele está parado, com a energia cinética final, que é quando ele atinge 12 metros por segundo. Então o valor da velocidade que você tem que dar vai ser utilizado no problema. Se a gente for parar para checar os dados, talvez exista algum tipo de incoerência nos dados fornecidos pela notícia, mas a gente não vai levar isso em conta. A gente vai só fazer o que ele manda aqui e está tudo certo. Vamos lá. Para a gente poder calcular o trabalho, a gente precisa da variação de energia cinética. E a gente vai fazer o seguinte, olha, a energia cinética inicial vai ser zero porque ele estava parado. E a energia cinética final vai ser dada pela massa do Bolt, velocidade ao quadrado, divididos por 2. Substituindo esses valores, a gente vai ter a massa dele, 90, vezes a velocidade, 12 ao quadrado, dividido por 2. E a gente vai ter o seguinte, 90 vezes 144, dividido por 2. Logo, a energia cinética final vai ser 90 vezes 72, porque 144 dividido por 2 dá 72. E agora, fazendo esse produto, a gente vai ter 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 7 dá 63, 64. Coloca um zero, a gente vai encontrar que a energia cinética final do Bolt foi de 6.480 J. Quando a gente multiplicou 90 por 72, a gente encontrou 6.480. E a gente precisa saber qual é o trabalho. O trabalho vai ser dado pela variação da energia cinética, como eu já mencionei, que é nada mais, nada menos que a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Como a energia cinética inicial vale zero, a gente vai encontrar que o trabalho vai ser de 6.480 J. Só que perceba que o valor da resposta está em notação científica. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever como 6.480 J. E eu vejo que a vírgula, ela andou, do finalzinho do número, andou 3 casas. Esse número perdeu 3 casas. Para que ele possa voltar a ser o 6.480, eu tenho que devolver essas 3 casas. E para isso, eu devolvo em forma de potência de base 10. Estou devolvendo 3 casas. O valor mais próximo do resultado que a gente encontrou foi o gabarito na letra B, 6,5 vezes 10³. Ok? E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.